Eu vou contar para vocês um pouco da história não contada sobre as imagens. Se você for às catacumbas romanas, ou seja, algo que remete aos primeiros séculos da igreja, lá você vai ver inúmeras imagens, as primeiras artes paleocristas. Então você vai ver a pintura do bom pastor, você vai ver a primeira imagem de Maria, você vai ver imagens de Jesus Cristo, da Santa Ceia, tudo isso pintado em afrescos diretos numa pedra. Aí eu pergunto para as pessoas, poderiam ser os primeiros cristãos, os mártires, idólatras? E num segundo momento, por exemplo, as imagens sacras já com afrescos, etc., com quadros e esculturas, elas retratavam momentos da Bíblia para que pessoas na época analfabetas pudessem compreender o evangelho com imagens, já que eles não eram letrados e não podiam compreender. Então as imagens, elas têm todo esse sentido, além de embelezar a igreja e favorecer a piedade do fiel. Em nenhum momento a imagem para nós representa uma virtude ou que ela possa falar ou fazer algo por nós. A imagem é uma representação que nos auxilia na oração.